A sexta-feira do Internacional foi marcada pela convocação de Edenilson, que definitivamente entra no radar de Tite para a Copa do Mundo do Catar em 2022. E novamente emocionou o seu filho, Murilo, que viralizou em todo o Brasil e agora novamente está contente com a convocação do papai. Dentro de campo, o Internacional está na reta final da preparação para enfrentar o Bahia. E tem uma dúvida no setor do meio campo. Matheus Cadorini, que iria voltar a trabalhar com o time de cima, tem Covid-19, desfalca o Internacional por duas semanas. E o Inter reinaugura o CT da Morada dos Quero Queros, palco e casa do Celeiro de Asis. Esse é o Diário do Inter KTO, sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para o Diário do Inter KTO dessa sexta-feira, uma sexta-feira marcada pela convocação de Edenilson, que mais uma vez foi lembrado pelo técnico Tite, agora inclusive com o Tite podendo convocar jogadores que atuam na liga inglesa. E o Edenilson novamente está convocado para os jogos contra o Uruguai, Colômbia e Venezuela. Hoje, no início da tarde, assim que saiu a convocação do Edenilson, eu gravei um vídeo que vai estar aqui na descrição, onde eu dou detalhes do que o Internacional pensa dessa convocação do Edenilson, qual o efeito que isso tem, o impacto que isso tem no ambiente do clube, e mais, a questão envolvendo as datas, porque o Edenilson desfalcaria o Inter em três jogos, só que a CBF já garantiu que o Inter vai poder adiar esses três jogos. Só que não tem data para jogar, a CBF está pensando inclusive em adiar o término do Campeonato Brasileiro, mas tudo isso você confere nesse vídeo que eu gravei hoje à tarde, vai estar aqui na descrição para você saber tudo sobre a convocação do Edenilson, que vai brigar com o Bruno Guimarães, com o Gerson, com o Lucas Paquetá, por uma vaga na Copa do Mundo do Catar em 2022. Detalhe, ele já passou na frente do Douglas Luiz, ele já passou na frente do Bruno Guimarães, dois jogadores que não foram convocados. Nessa chamada pelo Tite, o Edenilson não, o Edenilson está lá, respeita o Edenilson. Aliás, o Edenilson deu uma entrevista para os canais oficiais de comunicação do Internacional, e falando sobre o sentimento da convocação, sobre o apoio dos companheiros e tudo mais, ele foi questionado sobre como é que foi a reação do filho dele, o Murilo. Você lembra que o Murilo viralizou o país por causa do vídeo que a mãe dele, a esposa do Edenilson, gravou, quando o Murilo ficou sabendo que o pai dele, o Edenilson, tinha sido convocado para a seleção brasileira. Dessa vez o Edenilson estava junto com o Murilo no momento da convocação, porque foi pela manhã, eles estavam assistindo a convocação do Tite, e o Murilo, ele estava do lado do Edenilson, e o Edenilson contou que de novo o Murilo chorou. Muito contente com a convocação do papai, e dessa vez ele pôde presenciar, não filmou dessa vez, mas pôde presenciar de novo. E que legal a gente ver essa reação do Edenilson, o quanto ele está contente, o quanto ele está empolgado com a seleção brasileira, e o quanto mexe com o jogador, com a família. Imagina a alegria do Murilo, que é um garotinho, de ver o seu pai jogando pela seleção brasileira. Muito legal. Bom, além disso, vamos falar um pouquinho sobre o time do Internacional que enfrenta o Bahia no próximo domingo, porque dentro de campo tem uma dúvida, o técnico Diego Aguirre, que é no setor do meio campo. O Tyson joga, está escalado, está recuperado da lesão muscular, treinou durante toda a semana, viu o Tyson hoje, inclusive, lá no CT da Morada dos Quero Queros, vai para o jogo. A questão é quem é que sai do time, e eu não tenho essa informação, mas são duas possibilidades, Lindoso ou Maurício. Se jogar o Lindoso, aí fica Dourado, Lindoso, dois volantes, Edenilson, Tyson e Patrick, os meias, e Yuri Alberto na frente. Se jogar o Maurício, o Edenilson recua, aí fica Dourado e Edenilson, os volantes, Maurício pela meia direita, Tyson centralizado e Patrick na ponta esquerda. São as opções do técnico Diego Aguirre. Eu apostaria no Lindoso. Eu acho que vai Lindoso. Dourado, Lindoso, Edenilson, Tyson e Patrick. No mais, o time está definido. A defesa com o Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Cuesta e Paulo Vitor. Lá na frente, o Yuri Alberto. Esse é o time do Internacional, com o meio campo esse que eu citei para vocês com essa dúvida. Um outro problema que o Inter teve, dentro de campo, é a questão envolvendo o Matheus Cadorini. Eu trouxe ontem aqui, que o Vinícius Mello teve uma fratura, e que o Matheus Cadorini teria oportunidades no time de cima, no time principal. Bom, o Matheus Cadorini foi diagnosticado com Covid-19, e por conta disso, ele vai desfalcar o Internacional, evidentemente, por duas semanas, aproximadamente. Vai perder um período importante de treinamentos que ele tinha. É um jogador muito promissor, um jogador muito jovem, de 19 anos. E, ah, mas ele não está vacinado. O Matheus Cadorini tem 19 anos. A idade dele para vacinação chegou a pouco tempo, então se ele mal tem uma dose. Jogadores mais experientes, alguns já até tomaram a segunda dose. O Matheus Cadorini não. Eu, por exemplo, não tomei minha segunda dose ainda, tenho 25. Então o Matheus Cadorini não pôde tomar, não completou seu ciclo vacinal, acabou pegando a Covid-19, toda sorte, para o Matheus Cadorini, que deve depois voltar a trabalhar com o Diego Aguirre até o término dessa temporada. Mas falando em base, e o Matheus Cadorini foi muito citado hoje pela tarde, eu ouvi bastante o nome dele, porque eu estive no CT da Morada dos Quero Quero acompanhando a reinauguração do centro de treinamentos que é utilizado pelo Internacional para a formação dos seus jogadores, que é o centro de treinamentos das categorias de base do clube. É uma estrutura que não é do Internacional, ela é do RS, do antigo RS. É de um empresário, o Inter tem um contrato de aluguel, de locação nesse CT. E hoje se reinaugurou uma reforma que foi feita, investimento de R$ 1,2 milhão do Internacional nessa reforma para construir campos, mudar a estrutura física do prédio, criar algumas salas que estavam sendo necessárias. Bom, eu falei sobre tudo isso nesse vídeo aqui hoje à tarde, mostrei vídeos, mostrei lá por dentro como é que é o CT, os dormitórios, muito legal. Acho que vale dar uma olhada aqui nesse vídeo que vai estar o link na descrição, não só pelos vídeos para mostrar como é que ficou a reforma, mas também pelas informações que o Alessandro Barcelos, presidente, e o Gustavo Gross, executivo da base, deram sobre o que pensam para o futuro do Internacional, qual é o projeto que eles fazem para as categorias de base do clube, vale a pena dar uma olhada ali em como é que está esse vídeo que eu gravei inclusive lá direto do CT da Morada dos Quero Queros, tá gente? Para fechar, vamos falar de KTO. Não deu certo a minha última dica, que foi a do Celta de Vigo, ambos marcam, o cara errou o pênalti e me ralou. Sexta-feira eu vou na malandrinha de novo, toda sexta-feira eu vou trazer aqui a minha malandrinha para vocês, tá? Está aqui na tela a minha malandrinha, o que é malandrinha? É um método de jogo da KTO, é um jogo da KTO que ao estilo loteria esportiva você tem 13 jogos, você marca coluna 1, coluna do meio, que é o empate, ou coluna 2. Se você acertar os 13, você leva 100 mil reais, 100 mil reais na conta. Tu joga 1 real só, então na pior das hipóteses tu perde 1 pila, mas tu pode ganhar 100 mil. Se eu acertar a malandrinha eu não venho trabalhar amanhã. Falei, estou leve, não venho trabalhar. Então, esses são os resultados que vocês precisam torcer para não acontecer, porque se acontecer eu não venho mais trabalhar. Chelsea vs City, ganha a City. Hoffenheim vs Wolfsburg, empate. Leeds vs West Ham, vence o Leeds. Watford vs Newcastle. Empate. Valencia vs Athletic de Bilbao. Empate. San Etienne vs Nice. San Etienne. Inter de Milão vs Atalanta. Inter de Milão. Clássico da cidade de Borussia. Borussia Monche Gladbach vs Borussia Dortmund. Ganha Borussia Dortmund. Sevilla vs Espanhol. Sevilla. Strasbourg vs Lille. Ganha o Lille. Genoa vs Real Asverona. Ganha o Real Asverona. Real Madrid vs Villarreal. Ganha o Real Madrid. E Ceará contra a Chapecoense. Ganha o Ceará. Treze jogos. Se o pai lacrar na malandrinha, não vem trabalhar amanhã. Vale a pena dar uma brincada. Joga lá um realzinho, irmão. Um realzinho numa dessas tu ganha 100 mil. Esquece. Esquece. Lembrando que no teu primeiro depósito, tu coloca o bônus, o cupom A Dupla e ganha um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito, no teu registro. Aí é só tu chamar os caras lá do chat. Ô, ô, bruxou. Eu botei o cupom aqui A Dupla. E aí os caras te dão um depósito de 20% a mais de bônus, tá? Do teu primeiro depósito. Se tu depositar 50, tu ganha... Não perdi a nossa conta, mas é um bom bônus, tá? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Beijo.